Fala, fala pessoal, aqui é a KX Games, tô com mais um vídeo gente, então bora lá né, com mais um vídeo speed drift galera Tô mostrando aqui pra vocês né, um carro supersônico, o carro da coroa supremo, o novo carro que chegou no servidor BR Então galera, se você é novo no canal, vou deixando seu like Inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder as notificações rapaziada Vamos lá com mais uma gameplay, é nóis né, espero que você curte esse carro aí É um carro parecido com o Cachão né, cê sabe, bora lá galera Esperando começar aqui que tá demorando pra começar a corrida Vamos que vamos O novo carro da coroa supremo chegou bem rápido né, com o anterior foi a combosa né Práctuto, práctuto É nóis rapaziada, vamo lá com mais um vídeo de speed drift Tô testando aqui pra vocês Supersônico Um carro que É parecido com o Cachão né, que tava no servidor do KK E passou por esse vídeo Eu não acredito que você fez isso Que agora tá no servidor BR Ele tá mostrando aqui a gameplay dele pra vocês Cês curtam a gameplay dele né, é um carro muito Muito bom também, não é um carro ruim não né, parece que tô com o Cachão né É A habilidade dele, ele não tem habilidade né, é um classe B comum né, cê sabe Vamos lá então O cara tá na minha cola aqui O cara quase me atrapalhou, o maluco tá bravo Desculpa aí, eu tô postando vídeo toda hora no canal como eu tava postando antes Como eu já falei pra vocês né, eu tô treinando pro campeonato que vou ter aqui né Copa Brasil E não tô tendo muito tempo de ficar postando vídeo no canal tudo Como antes né, eu postava 3 ou 4 vídeos Agora eu tô postando 2 só galera Tô postando vídeo no canal E faço live de domingo Aqui no YouTube mesmo Tô fazendo com o pulso Que eu posso galera, pra manter 6 arquivos né Acompanhando o nosso conteúdo Tô fazendo o mínimo que eu posso fazer, mas O canal não vai parar não galera, não se preocupe O canal vai ficar de pé O canal nunca vai parar não Vamos lá, a primeira corrida tá razoável Um carro sem habilidade também, não meter nada nesse carro também Tá razoável Vamos ganhar de buenas É nóis Vamos lá né, corcópolis Cai tudo com iniciante Um cara do chupeta Agora né, vamos Vou usar aquela mina lá como Peraí pra jogar comigo Essa aqui tá no nível 38 Isso aqui vai ser x1 comigo Desculpe garoto Mas eu vou ter que usar você como x1 Vou ter que te usar como x1 Porque eu não tenho ninguém pra correr aqui No meu leve Vamos lá Gente, na minha opinião, acho que a Garena não teve criatividade Colocou um carro parecido Não faz sentido um carro igual aqui no nosso servidor Em vez de vir em carro Bom né, que é um carro bom né, que é um crassiar Vem um carro parecido igualzinho Uma colega do clube falou assim que é falta de criatividade Eu acho que é mesmo Eu acho que é mesmo E vem de vir em carro bom, vem um carro repetido Que é parecido né Vem de um jogador, sei lá Que é carro Cassear que é bom Mas A galera não sabe usar estratégia Isso aqui é só que é o dinheiro Isso aqui é o que você quer Pensa no dinheiro Em vez de vir em carro bom né, que é um carro Não né Vem se Alguém é batido aí Mas a gente O importante é que é um carro né Pra quem não tem um carro Que vai começando agora Esse carro aqui ajuda muito Pra quem tá começando a jogar agora o jogo Carro muito bom galera Desculpa aí galera O cachorro tá latindo aqui na minha casa Desculpa atrapalhar vocês aí Cachorro Qualquer hora que late Gostei desse carro aqui Eu não achei ele É parecido Ele é amarelo né O Supersônico é amarelo E o cachorro é vermelho Não tem nem comparação Os dois parecem iguais Os dois é bonzinho Um bem na frente Um bem na frente Um bem na frente Eu acho que é lindo Nossa Primeira vez que eu tô jogando com esse carro rapaziada Eu tô jogando agora que eu tô gravando com vocês Primeira vez Tô pensando ele aqui Nunca joguei com ele Eu peguei ele ontem de ontem Mas tô jogando agora Com ele É louco mano Facinho Também é um carro bom de drift Também é um carro leve galera Não é um carro ruim não É um carro bom de se jogar Pra quem tá começando Esse carro vai ajudar muito Pra quem tá começando a jogar agora E ativar a Coroa Suprema Nossa Esse carro é muito show de bola Pra quem quer um classe B né Porque todo mundo começa com classe B Ninguém começa o jogo com classe A Ninguém começa Só se você comprar o passo em seguida Aí vocês conseguem começar o jogo com classe A É difícil Vocês tem mais chance de começar o jogo com classe B do que um classe A Quando era lançamento na beta eu comecei com classe C Depois eu comprei um classe B Depois eu comprei um classe B Comecei a comer isso vermelho Aí eu juntei os cupons e comprei o fantasma branco Depois Tem vários carros Agora não tem nem que reclamar Porque tem 50 carros na garagem Dá nem pra jogar com todos Pelo menos eu uso os carros com mais curto né Os com mais curto eu jogo mais Tem uns que eu deixo de lado Mesmo o pano pode ter tecnologia Nossa Tô bem distante dos caras hein Aqui já era Aqui já era Se não eu não bato Isso aqui já era Galera Nossa Eu não sei dar superior direito Eu uso mais curva rápida Ou drift normal Mesmo Tá fácil demais também Usar freagem aqui Aqui na volta Agora Nós tô ganhando com o carro sem upar galera Nem upei nada nesse carro Não tem nem modificação Não coloquei nem o ponto Nem o ponto Tô jogando com o carro cru mesmo Cara não tá nem no mapa Mas direito Vamos bem longe Acho que vamos dar dominador hein Eu acho Vamos dar dominador com o carrozinho Imagina galera Vamos dar dominador eu acho É Vamos dar dominador sim Onde que nós estamos O cara tá lá no final do mapa ainda Quase no mundo Então é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Fui Até o próximo vídeo É nóis rapaziada Espero que vocês tenham gostado Compartilha com seus amigos Divulgue Fui Até o próximo vídeo É nóis Pegamos de boa